Olha, o Araguaia Notícias está nesse momento aqui em frente a Xodó Modas que mais uma vez teve uma situação desagradável que foi um arrombamento, inclusive levando algumas mercadorias, a proprietária está aqui e vai nos falar sobre essa situação que chateia né gente, você que trabalha no dia a dia tem o seu comércio e muitas vezes é vítima desta situação Na Xodó Modas onde nós estamos mostrando nesse momento aqui, nós estamos bem na Gabriel Ferreira na principal avenida que dá ligação ao bairro Santo Antônio e foi durante a madrugada que elementos chegaram aqui e quebraram, como vocês estão observando aqui, a vidraça olha aqui ó, os vidros, ela estava limpando onde nós chegamos porque ela estava na delegacia já registrando o queixo da situação Juscelene, isso aconteceu que hora Juscelene? É, eu acho aproximadamente 5 da manhã E como é que foi a situação? Olha, eu não estava no momento, isso é a segunda vez que acontece, me ligaram e falando da delegacia né, que a minha loja tinha sido arrombada novamente Aí eu não, eu cheguei só agora porque era distante da cidade, fui na delegacia né, para prestar Mas só que eu acho que as polícias, o pessoal, tem que tomar uma providência porque isso veio acontecendo em vários comércios 5 horas da madrugada? É, e é a segunda vez, semana passada foi de sexta para sábado, porque foi duas e meia da manhã E agora novamente acontece esse fato, então eu acho, eu peço as autoridades que tomem Além do arrombamento, levaram mercadoria? Levaram O que levaram de você, que você percebeu até agora? É, levaram bermudas, camisetas, dessa vez, porque eu acho que o pessoal, os populares riu, o prejuízo foi menor A não ser o material que foi o vidro, né? Ah, perfeito Mas a outra vez, o roubo foi maior, levaram mais de 5 mil de mercadoria e foram três jovens Dessa vez, pelo que aparenta, só foi um e o celular dele caiu e está na delegacia Então dessa vez, eu peço que as autoridades competentes façam alguma coisa Porque eu sou uma trabalhadora, pago meus impostos, vivo trabalhando, então eu acho que não pode ficar assim Eu fico muito revoltada com isso, né? Porque eles estão achando que está muito fácil Porque na mesma semana quebrar, e eles tentaram quebrar a corda As pedras estão lá, então realmente eu acho que tem que ter uma... Ah, usaram uma pedra ali, vamos entrar ali que a gente possa melhor, para quem está em casa acompanhando De novo A pedra e entraram, essa pedra foram usada também? Ela tem aqui ó, a porta onde é sentado Ah, com essa pedra que está aqui na frente gente ó, eles tentaram quebrar essa outra porta aqui para entrar Aí eles arremessaram outras pedras e conseguiram quebrar a vidraça da loja Xodó Modas Da Juscelene que está aqui mostrando, olha aqui a pedra onde ficou, vocês estão vendo aqui ó, uma das pedras utilizadas para quebrar Aproveitando que o horário das 5 horas, é um horário que quase não tem ninguém passando pelo local Ele quebrou e foi direto aonde que ele foi pegando roupa? Foi pegando aqui ó Foi pegando, aqui ó, aqui tinha roupa nesse lugar? Tudo, pegou tudo aí, pegou aqui ó Ah, e pegou nesse... Essas peças estavam caídas aqui ó, olha só Estavam caídas, eu peguei, pegou aqui tudo, aqui Aham, foi levando, pegando roupas aqui também Você já calculou mais ou menos quanto foi o prejuízo? Ah... Ou conseguiu recuperar as coisas? Recomperei um pouco, né? Ah, sim Recomperei, o que eu recomperei foi R$ 1.700 Mas o que você recuperou estava aonde? Não, esse material, ele saiu correndo, os populares viram e ele deixou cair, ficou para trás Ah, sim Aí os policiais recolheram e me entregou agora na delegacia E o celular dele está lá que vai para outra polícia técnica, né? Exatamente Então vamos ver se eles fazem e descobrem quem é, né gente? Eu peço, eu estou aqui implorando que eles façam alguma coisa É, o que acontece, Jusceline, é que furto, arrombamento, são considerados crimes de menor potencial ofensivo Aí a pessoa quase que não fica Ela fica lá uma semana, um mês, já vai para a rua novamente, volta a aprontar e a trazer problemas como esse Como a Jusceline está passando Essa câmera que ela está falando foi onde foi feito o convênio da Polícia Rodoviária Federal E essa câmera é aquela que girava em 360 graus E essa câmera, depois que teve um acidente, ela não foi mais reinstalada Esse arrombamento por volta a 5 horas da madrugada deste domingo A câmera que a Jusceline está falando, eu vou mostrar aqui onde que ela ficava Depois do acidente que teve, não colocaram mais Fica aqui perto do ponto do mototáxi Ela ficava bem aí, ó, em frente ao American Burger que vocês estão vendo Nesse local, a câmera aqui fazia o que? Ela cuidava desse setor aqui, ó Perto da Xodó, perto do Nilo, aqui perto do ponto do mototáxi também E aí a gente pede a Polícia Rodoviária Federal Para retornar essa câmera que é tão importante para a nossa comunidade aqui do setor Esse arrombamento aconteceu durante a madrugada e domingo Causando um prejuízo a uma comerciante aqui da Gabriel Ferreira E nós pedimos aí mais uma vez a polícia que esteja atenta, que aumente mais o policiamento Porque o policiamento, ele tem que também se estender aí durante a madrugada Porque nós tivemos o caso aqui na Gabriel Ferreira do carro que bateu ali perto da Soberana E agora essa situação do arrombamento aqui da Xodó Mondas No fim de semana tivemos que foi perseguido e ameaçado em Barra do Gaças Fim de semana bastante movimentado E nós estivemos acompanhando pelo site que faz a integração da comunidade Através da informação, o seu site Araguaia Notícia www.araguaianoticia.com.br Estamos no Facebook, no Youtube, no Instagram E também lá no TikTok Onde você pode acompanhar as informações de Barra do Gaças do Vale do Araguaia Para o mundo E aí